Ela não gosta de mim, ela não gosta de mim, ela não gosta de mim, por quê? Ela não gosta de mim, 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 por quê? Ela não gosta de mim, o meu samba de terreiro não tocou ao seu ouvido, Coração de parte dele, sempre foi incompreendido E porque o seu enfeite, não combina com o cetim Ela vai para o banquete, eu fico em pé no botiquim Ela não gosta de mim, ela não gosta de mim Ela não gosta de mim, porque ela não gosta de mim Ela não gosta de mim, ela não gosta de mim Ela não gosta de mim, porque ela não gosta de mim